Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem falou é o Adriel E na aula de hoje eu vou passar mais um textinho pra vocês É o texto da Catapulta Esse texto conta a história E depois aqui tem mais uma parte do texto E no final, igual o texto lá do Guindaste, tem uma atividade Só que dessa vez, eu não quero que vocês façam atividade no caderno E mandem pra mim por e-mail, não Eu quero que vocês façam nesse link do formulário que eu vou deixar pra vocês Coloquem o nomezinho de vocês, a turma de vocês E aqui vai estar as mesmas perguntas do texto Então vocês vão ler a pergunta e responder Pra quem for do primeiro, segundo e terceiro ano Eu quero que vocês peçam ajuda ao papai e a mamãe de vocês Pra poder ler o texto com vocês E ajudar vocês a responder o questionário aqui também Então eu vou deixar aí na descrição aqui do vídeo no YouTube E também no Classroom, eu vou deixar as atividades Essa atividade aqui do Google Forms pra vocês fazerem no formulário E vou deixar também esse arquivo aqui do texto Pra vocês poderem ler e entenderem sobre a catapulta E o que eu quero que vocês façam mais Eu quero que vocês achem aí na casa de vocês Objetos no qual vocês podem recriar uma catapulta Vocês vão ver aqui o que é, pra que serve E a partir disso eu quero que vocês façam uma mini catapulta Uma catapulta pequena Pode ser com uma colher e uma coisa debaixo da colher pra poder fazer Enfim, eu quero que vocês usem a criatividade de vocês E façam esse trabalho também Além de responder esse formulário aqui Que eu vou deixar o link pra vocês fazerem Tudo bem? Papai e mamãe Ajudem o seu filho a fazer esse formulário aqui Ajudem eles a ler e a entender E a responder esse formulário aqui Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, meu e-mail, meu Instagram e meu telefone Vão estar aí embaixo Qualquer coisa é só me chamar, ok?